Música Olá dormindo infantil 3, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Miss preparou uma aula bem legal sobre as condições do tempo, sobre um dia nublado, um dia ensolarado e um dia chuvoso. E aí, como é que está o tempo hoje? Olhem na casinha de vocês pela janela, como é que está o tempo? Será que hoje está fazendo sol? Ou será que hoje está nublado? Ou está chovendo? Olha aí, aqui na casa da Tia Miss está fazendo sol. E como é a música do sol? Sol, 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 você é o meu amigo. Sol, 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 você é legal comigo. Viva o sol de todas as manhãs. Vai surgindo atrás da linda serra, passarinhos alegres vão voando. É sinal que o sol já vai chegando. Viva o sol. Sol, muito bem, turminha. Vocês conhecem aquela música da janela? Isso, vamos lá cantar com a Tia Miss. Vamos imaginar que as nossas mãozinhas são a janela. Ela vai fechar e vai abrir, certo? Vamos lá? A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre se o sol está parecido Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu Muito bem, ó A janelinha fecha e a janelinha abre Ela fecha e abre Vamos lá, vamos abrir o nosso braço bem grande Abriu, agora fecha, fechou Abriu, fechou Muito bem Quando está fazendo o sol, a janelinha o quê? Ela abre Quando o sol está aparecendo, ó Uou, a janelinha abriu E quando está chovendo, a janelinha tem que fechar Senão vai ficar molhadinha Chuva, fechou Muito bem, turminha Vamos ver como é que se escreve o nome janela Vamos lá? Olha aqui A primeira letrinha é a letrinha J J de jacaré Isso Depois vem a vogal A A de abelha Depois vem a letrinha N de navio Depois a vogal E de elefante Depois a letrinha L de leão E depois vem outra vogal A de avião Árvore Muito bem Vamos ver quantas letrinhas tem no nome janela Uma, duas, três, quatro, cinco, seis letrinhas Muito bem, turminha Olha aqui No nosso livro de experiências Na página 37 Tem a música da janelinha Aí na casinha de vocês, ó Vocês vão abrir o livro e vão cantar essa música também, ó Lembra de fazer a janelinha com as mãos, ó Fechou, abriu Fechou, abriu E aí, turminha Quando o tempo está fazendo sol Que tipo de roupas usamos? Isso Usamos roupas leves Shortinho Blusinhas Vestido Sandalinha E quando está chovendo Temos que usar o quê? Uma capa para se proteger Um guarda-chuva Isso Tem que usar o quê mais? Jameis Bota Tem que usar roupas quentinhas Para a gente não sentir frio E quando está nublado Tchameis Ah, quando está nublado Você pode usar qualquer tipo de roupa Porque o tempo, ó Está fechado Não está fazendo sol E nem está chovendo Ok, turminha? Olha aqui No nosso livro de experiências Na página 39 Está fazendo sol ou chuva? Na primeira imagem aqui Esse menino está vestido como? Para um dia de sol ou para um dia de chuva? Isso Para um dia de chuva Ele está usando uma capa Um guarda-chuva Ih, mas eu acho que está faltando alguma coisa aqui Está faltando o quê? Uma nuvem Isso Porque está chovendo Vocês vão desenhar o quê? Mais gotinhas, ó Chuvinha E aqui? A menina está como? Está vestida para um dia de sol Ela está na praia brincando E ela está usando o quê, Tia Mertes? Um biquíni Isso Ah, mas esse sol não está completo Vocês, ó Tem que completar Desenhar outra metade do sol Certo, turminha? Chuva e sol Chuva e sol Vocês conhecem a música da chuvinha? Vamos cantar a música da chuva? Vamos lá É assim, ó Cai chuvinha nesse chão Cai chuvinha para molhar a plantação Uma gotinha Duas gotinhas Três gotinhas Quatro gotinhas Cinco gotinhas Seis Sete Oito Nove Dez gotinhas E agora a música do sol Sol, sol, sol Você é o meu amigo Sol, sol, sol Você é legal comigo Viva o sol De todas as manhãs Vai surgindo Atrás da linda serra Passarinhos alegres vão voando É sinal que o sol já vai chegando Muito bem, turminha E aí, ó Nos dias de sol O que vocês fazem no dia de sol? No dia de sol dá para brincar, né? Dá para ir à praia Ir no shopping Ir para a pracinha Para você brincar Ir no parquinho, certo? E quando está chovendo? Vixe, quando está chovendo Fica meio difícil, né? Da gente brincar Não tem como ir à praia chovendo Não tem como brincar no parquinho com chuva Dia de chuva é dia de ficar o quê? Em casa Deitadinho Assistindo um filme Comendo uma pipoca Certo? E as roupinhas? Vamos ver aqui Vamos brincar agora Tia Miss vai deixar umas atividades bem legais, ó Vocês vão montar, ó O nosso portfólio Aqui, ó Nessa parte Com que roupa eu vou? Vamos descobrir? No nosso material de apoio Na página, ó Vinte e nove Vocês irão o quê, ó Destacar a condição do tempo, ó Essa daqui é nublado Depois passa para a próxima página, ó Sol, ensolarado e chuvoso Destaca essas três condições do tempo Destaca a janelinha também Que vamos usar Depois vem para a próxima página Destaca o armário Depois, ó Vocês vão brincar De vestir o menino e a menina Quem for menino Escolhe o rosto do menino E a menina Escolhe o rosto do menino E vamos brincar Dia de sol e dia de chuva Ok? Destaca tudo E vamos, ó Colar no nosso portfólio Nessa página aqui, ó Deixa a Tia Miss mostrar para vocês Vocês irão colar Na página Aqui, ó Nessa página aqui, ó Que tem dizendo, ó Com que roupa eu vou? Na primeira parte Você vai destacar a janelinha E lembra de deixar, ó As abas da janelinha Aberta Para você brincar de Abriu Fechou Abriu Fechou E aqui dentro desse bolsinho Vocês vão colocar as condições do tempo Para saber se está fazendo sol Chuva Se está nublado Ok? E aqui embaixo, ó Vocês vão, ó Destacar o armário E colar aqui E dentro desse armário Vocês vão colocar as roupinhas Brinca com o menino E com a menina Com as roupas Dia de sol E dia de chuva Que roupa eu vou usar? Certo? Vocês irão fazer tudo isso E brincar bem muito Certo, turminha? Isso mesmo Depois A Tia Miss vai querer ver Quem foi que fez essa atividade bem legal Certo? Beijos, turminha E até o próximo encontro Tchau 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 Tchau